Uma forma de você conseguir identificar quem está visitando o seu site é pelo HubSpot. Isso pode ser útil caso você queira entrar em contato com empresas para apresentar melhor o seu produto e manter uma relação mais próxima com elas. Essas informações ficam aqui em relatórios, ferramentas de análise, aí clica aqui em prospect. E aqui você vai conseguir visualizar todas as empresas que entraram no seu site e uma série de informações mais sobre elas. Então, ou seja, integrando com o seu site, o HubSpot vai pegar o IP de quem entrou nele e fazer uma triagem com as informações da database. Você consegue ver o número de visualizações, de visitantes, a última visualização e etc. Obviamente, você pode usar também filtros para ver, por exemplo, ano de fundação, biografia no LinkedIn, domínio, endereço, etc. E também é possível editar as colunas. E aí você pode escolher quais informações você quer visualizar. Para integrar o HubSpot com o seu site, existem três maneiras. Você pode pegar o código de HTML colocado no código do seu site. Para encontrar esse código, você vem aqui. Em configurações, código de rastreamento. E aí você copia esse código e cola no seu template antes de body. Uma outra forma também que você pode fazer isso é baixar o plugin da HubSpot direto no seu site. Isso se você usa o WordPress. E aí você integra por app. Pode fazer isso por integrações e chave de app. E a terceira forma, que é a forma que a gente indica fazer para ter mais controle, é pelo Google Tag Manager. O Google Tag Manager vai te ajudar a ter, de forma mais organizada, controle sobre todos os códigos que você precisar implementar no seu site. Eu vou clicar aqui nesse domínio como exemplo. Aí você vem aqui em Tags. E aqui você vai conseguir visualizar tudo o que foi implementado no seu template. Essa ferramenta vai te ajudar principalmente a não depender de um programador para caso precise excluir ou implementar algum outro código. Então, se você já tem o Tag Manager instalado, para implementar esse código, você cria uma nova tag. Aqui nesse caso, como a gente já tem o HubSpot instalado, eu vou criar um exemplo de HubSpot 2. Clica em Configuração de Tag. Vai para a seção Personalizar, HTML Personalizado. E aí você copia o código do HubSpot e cola aqui. E em Acionamento, você coloca All Pages. Ou seja, essa tag vai ser disparada em todas as páginas do seu site. E salvar. Feito isso, você abre o seu site. Aberto aqui, você volta para o Google Tag Manager e clica em Visualizar. Essa vai ser uma forma de você testar se realmente está funcionando. Ok. Volta para o seu site e dá um refresh. E aí as tags do seu site vão aparecer aqui. A que a gente criou, a HubSpot 2, está aqui. Certo? Então, quer dizer que ela está funcionando. Eu vou excluir essa aqui, porque foi só um exemplo. Duas coisas importantes para lembrar. Primeira, é você ter que sair do modo de visualização. E também é importante salvar. Se você não salvar e atualizar aqui, a sua tag vai sumir. Então, você tem que se lembrar de clicar em Enviar. Você pode colocar aqui o nome da versão, uma descrição da versão e clicar em Publicar. Feito isso, agora sim, ele atualiza e a tag começa de fato a funcionar. E nesse caso, o HubSpot começa a rastrear as visitas do seu site. E aí